Parabéns aí pra toda essa galera que tocou o Helton, também não podia deixar de falar, coisa do caralho Hoje a gente está celebrando uma data especial aqui O Abonato faz uma vez, uma boa informação Acredito que dessa vez a gente tem um componente na banda que não simplesmente é um músico Mas é um amigo de longa data aí O E3 Ribeiro, acredito, velho conhecido de vocês aí É isso aí, vamos ao tomando os sentidos É isso aí, vamos ao tomando os sentidos E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí